O circuito da figura é alimentado por uma fonte de tensão senoidal de frequência 100 radianos por segundo. Para que a corrente fornecida pela fonte seja nula, o valor da indutância L em milienre é, ora, temos um circuito suprido por uma fonte de tensão alternada senoidal, resistor em série, indutância e capacitância em paralelo. Para que a corrente elétrica seja nula, temos que a reatância indutiva deve ser igual à reatância capacitiva, ou seja, indutor e capacitor devem operar em ressonância. Teremos aí, na configuração em paralelo, uma impedância infinita. Reatância indutiva igual à capacitiva, então, ωL igual a 1 sobre ωC. Isolando a indutância e substituindo os valores, teremos como resultado uma indutância de 250 milienre. Alternativa correta, letra E.